Oi, gente! E aí? Deu pra sentir saudade da gente? Eu sei que vocês estavam assim, ó, ansiosos e morrendo de saudade. Pró Maria e Anderson aqui pra vocês. Ó, Anderson, tá faltando o seu nome aí. Hoje você tá sem moral, viu? Tá só... intérprete de Libras. Mas todo mundo sabe quem é você. Você é conhecido por todos nós. Qual o seu nome? Eu sei que A é assim. A, an, depois... E, pode devagar. Devagar, Anderson. A. Acabou? Vamos de novo, né, gente? A, depois N, depois o D. Assim? D, ué... Rê... Si... Certo? Si... O, ó... O, ó... E o E. E teu sinal? A letra A. Ou a letra A e faz assim? Ou com o assim ou com o dedinho assim? Por que você é assim? Você é o quê? Um parafuso? Ô, gente, faz um sinal pra mim aí. Fala aí, Anderson, você vai fazer um sinal pra mim? Pois é, um sinal pra Pró Maria, né? Um sinal bem legal, tá, gente? Por favor, um motivo... Uma coisa assim. Eu preciso. Uma coisa bem chamativa. Vamos pra aula, né, gente? Depois de toda essa introdução. Vamos lá? Nossa aula de número 89. Diferentes paisagens. Hoje, né? Nossa aula de número 89. 15 do mês 6, 15 de junho. E tá chegando... Tá sentindo o cheiro, Anderson? Tá? Cheiro de São João, de festa junina, cheiro de milho, de canjica, de bolo, cheiro da fogueira, é cheiro bundanado, né? Nossa área de conhecimento, né, interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria e Anderson aqui com vocês em mais uma aula. Animados? Porque a Pró tá super animada. E vamos continuar falando aí sobre o quê? As paisagens e as diferentes paisagens. Dê uma olhadinha nessa imagem, né? Inclusive, a gente já falou aqui em outras aulas sobre o quê? Sobre a importância, né? Da gente visualizar a imagem, da gente sentir, ouvir, não foi isso? Então, tudo isso faz parte do quê? Da construção da imagem. Então, quando a gente vai em um local quente, a gente não tá só vendo, a gente tá também sentindo o calor. Quando a gente vai em um local frio, como é agora o período do meio do ano aí, né? Que seria o nosso inverno. A gente vai fazer o quê? Vai olhar uma paisagem e vai imaginar, ó, não só aquilo que a gente vê, mas o cheiro que a gente sente. A Pró falou, tá sentindo o cheirinho, Anderson? E o quê? A temperatura, as sensações que a gente sente, o quê? No tato, tá? Vamos começar a nossa aula. Mas, né? Tem aquele videozinho inicial, né? Pra poder já deixar vocês aí aquecidos pro que está por vir. Para o que está por vir. Vamos lá! Olá, meus amores! E hoje, nós vamos falar sobre paisagem e os nossos sentidos. A paisagem é a extensão de terreno que se pode apreciar a partir de um determinado lugar. Podemos também definir as paisagens como o que se pode perceber através dos nossos sentidos. Olfato, audição, tato, paladar e visão. Olfato, que paisagem linda! Mas algumas paisagens podem não ser tão agradáveis assim. E se eu te disser que essa cachoeira é de esgoto? Hum, como mudou agora a imagem? Chegamos a sentir mau cheiro. Esse é o nosso olfato, o que nos faz sentir o cheiro das coisas. Mas, hum, que cheirinho bom de flores. A paisagem se modificou novamente, não é mesmo? Agora, vamos fechar os olhos. Conseguiu imaginar a paisagem? Esse é o poder da audição. Feche os olhos novamente. Não foi essa a paisagem que você pensou, não é mesmo? Pense como seria esse barulho. Qual seria a sua sensação? E agora? Foi numa paisagem como essa que pensou, não foi? Viu como a nossa audição nos faz imaginar uma paisagem? O tato é aquele sentido que nos permite tocar e sermos tocados. Sinta esse vento. Hum, esse pão fresquinho, esse chocolate quentinho e esse bolo fofinho. Uau, que delícia! Lembra alguém? Uns vão se lembrar da vovó, outros da titia e outros ainda da mamãe. Que lugar gostoso! A visão se torna o sentido mais importante, pois somente os olhos permitem que possamos ter a imagem mais acabada da paisagem. Perceberam durante este vídeo? Como você foi capaz de utilizar os sentidos? Então, não deixe de exercitar a percepção dos seus sentidos. A paisagem que você percebe é única. E é isso, meus amores. Até breve. Um beijo. Cheguei primeiro que Anderson. Olha só, perceberam, na verdade, essa ligação da paisagem aí com os sentidos? E aí ela vai falando, né? Dessa ligação entre esses dois mundos. E é isso que vamos tratar aqui hoje. Lembra quando a Pró falou, olha, quando a gente vê uma paisagem, não é só aquilo que a gente vê. É o que nós visualizamos e o que mais? O que sentimos, né? O cheiro, o que ouvimos, certo? Então, tudo isso faz com que a gente crie o quê? A paisagem, que ela fique o quê? Guardada em nossa memória. Ah, Pró, mas espera ainda. Quando a gente vê uma foto, a foto não tem cheiro. A foto não tem como você pegar e sentir aquilo. Mas quando a gente visualiza uma foto de uma paisagem que a gente já conhece, principalmente, a gente faz o quê? A gente revive, né? Naquele momento, aquele lugar. Então, a gente revive o quê? A temperatura, a textura do lugar, o vento que você sentiu, o local que você pisou. Principalmente se forem sensações o quê? Boas. Boas, tá? Continuando. Bom, a paisagem não se resume apenas, né? Ao que podemos enxergar. Aqui é o que a Pró já está falando e já tem umas duas aulas. Mas também ao que os nossos outros sentidos são capazes de construir no cotidiano. Tais como os cheiros, os sons, bem como as memórias e o quê? Percepções. Que é o que a Pró está falando. Existem o quê? Existem paisagens que ficam guardadas aonde? Na nossa memória. E aí a gente faz o quê? Poxa, vi uma fotografia. Automaticamente, eu vou lembrar daquele momento. Então, a gente já está o quê? Nosso segundo São João é consecutivo, que não irá acontecer. Mas o que a Pró está tentando falar com vocês? Quando a gente visualiza a imagem, automaticamente a gente já vê o quê? Aquele barulho de forró. A gente já imagina a fogueira, o calor, a fumaça. A gente relembra o quê? Os fogos, o barulho dos fogos, não é isso? E tantas outras coisas que remetem àquele momento. A Pró não gosta do São João. Então, a minha religião não permite, eu não comemoro coisas do tipo. Uma praia, certo? Uma praia, por exemplo. Você vai lembrar do quê? Do botar o pezinho ali na areia, né? De sentir a água vindo e voltando. Aquele barulho de mar. Não é isso? Então, tudo isso, na verdade, são o quê? Experiências. São memórias que ficam de paisagens que você tem aqui. E de suas percepções do espaço. Então, tudo isso faz parte da paisagem. Assim também, as paisagens, elas se caracterizam por reunirem elementos tanto naturais quanto culturais, que são o quê? Os artificiais. Um artificial, não entendi, Pró. Os artificiais são aqueles criados pelo homem. E, portanto, não são estágicas, né? Ou iguais umas às outras. Então, esses elementos naturais ou culturais, eles não são estáticos. E você não vai visualizar uma idêntica. Por exemplo, uma árvore. A gente encontra muito aqui na cidade, por exemplo, cajueiros. Tá? Um cajueiro, outro. Os dois, cajuzinho amarelinho, os bonitinhos. Eles serão idênticos? Não. São elementos naturais? São duas casas. Elas são iguais? Pode ter uma telha um pouco diferente, pode ter uma cor diferente. Então, elas não são estáticas. Ou seja, não ficam lá paradas. Existe o quê? A possibilidade de serem modificadas. Sejam elas a natureza ou as artificiais. Bom, os órgãos dos sentidos são responsáveis, né? Por nossa percepção do ambiente, né? Do ambiente em que estamos. Os sentidos existentes e os órgãos relacionados são. Quando a gente fala de tato, né? Todo mundo fala, ah, a mão, a mão. O tato é a mão. Não é só a mão. O tato é o quê? A pele. Então, é o que eu sinto no meu pé. O que eu vou sentir na minha perna, não é isso? O que eu vou sentir nos meus braços. A visão. A visão é o quê? Os olhos. O ouvido é o quê? A audição. É o quê? O oi. Oi. É aquilo que eu escuto. E o olfato é o quê? Responsável pelos odores, pelos cheiros. É o quê? O nariz. E o paladar é quem? A boca. É o quê? Os sabores. Gosto. E isso também é o quê? Ó. A língua. A língua. Que é onde a gente sente aí essa absurdo, a quantidade absurda de sabores. É o paladar. É o sentido que eu mais gosto, Anderson. Por quê? Você sabe? Comer, comer, comer. É o melhor para poder crescer. Vamos lá? Bom, por meio deles, né? Conseguimos sentir o quê? O sabor. O cheiro, né? Bem como observar e apalpar o quê? Objetos. Além de tantas outras ações que nos ajudam, né? A perceber o mundo ao nosso redor. Então, são esses sentidos que fazem com que a gente perceba o mundo aonde? Ao nosso redor. Vamos falar de um por um agora. Visão. É o órgão do sentido responsável pela visão. São os nossos olhos, né? Então, quem é responsável pela visão? Os nossos olhos. Eles, né? Nos permitem enxergar o mundo à nossa volta. Com a visão, podemos ver os objetos e perceber o tamanho deles, as cores e as formas. Olfato. O órgão responsável pelo olfato é quem? É o nariz. Ele consegue captar o cheiro dos alimentos, né? Isso da natureza e de tudo mais por meio de células sensoriais que ficam na cavidade o quê? Nasal. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é a cavidade nasal. Dá pra visualizar? Dá pra... Cavidade nasal. Tá? O que ajuda o nariz a captar os odores que estão o quê? No ambiente, né? Então, essa cavidade nasal, essa partezinha aqui, esse buraquinho do nariz, tá? Ajuda, na verdade, a captar o quê? Os odores que estão aí soltos no ambiente. Tá? E aí temos aqui uma pessoa tentando sentir o cheiro do quê? De uma laranja. Paladar. Para sentirmos, né? O gosto dos alimentos, utilizamos o paladar. A boca é o órgão utilizado para nos ajudar a perceber sabores doces, salgados, azedos e amargos. Então, é o paladar que nos diz o quê? Doce, salgado, azedo e amargo. Você prefere o qual, Anderson? Estranho. Você sabia que eu gosto muito do azedo? Porque as coisas... Aí você vai... Por quê? Quando eu ponho alguma coisa azeda na boca, as papilas gustativas, né? Que ficam aqui na parte interna da boca, que é uma parte que possibilita esse paladar. Solta e aí eu fico, tipo, sentindo aquele gostinho. Fico salivando. E aquilo ali, para mim, é uma sensação maravilhosa. Então, eu amo coisas azedas. Gosto muito de doce. Brigadeiros. Como é brigadeiro, Anderson? É assim? Já vou chegar nas testas assim, ó. Então, o brigadeiro, para mim, ele é o máximo, né? Mais, tipo, se eu for tomar um sorvete, alguma coisa, eu sempre prefiro coisa azeda. Para sentir esse salivar, sabe? Parece que a coisa fica mais gostosa. Pronto. Conseguimos sentir o gosto dos alimentos, porque nossa língua, né? Possui saliências gustativas, que nos permitem identificar os diferentes tipos de sabores. Então, ó, a nossa língua é o que identifica o quê? Os diferentes tipos de sabores. Então, na ponta vai identificar um sabor. Vale aí a pesquisa. Coloquem lá no Google, né? As partes que a língua identifica cada sabor. Aí você vai perceber que cada parte da língua, ela identifica. Opró, mas quando a gente come, eu não consigo perceber. Por quê? Porque a comida, ela se espalha o quê? Por toda a boca, seja ela líquida ou sólida. Tato. Lembra que a Pró falou que a gente associa muito o tato, só essa questão da mão, do pegar? Bom, com o tato, conseguimos sentir o quê? A textura dos objetos. A temperatura. Além de quê? De sensações de dor e de conforto. Então, se a Pró faz isso e vai apertando, ela vai sentir o quê? Dor. Porque ela tem o quê? Tato. E aqui, ó, são o quê? Sensações. Aí depois, ó, aquele carinho que a mamãe faz, aquele cafunézinho gostoso. Então, tudo isso aí, na verdade, é o quê? O tato. Então, até aquele cafuné, isso aqui que a gente sente, ó, essa sensação gostosa, é o quê? O tato. Porque o nosso couro cabeludo também tem o quê? Tem o tato. Você sabia disso, Anderson? Se essas sensações proporcionadas pelo tato, né, não existissem, não teríamos conhecimento sobre as sensações de dor ou de prazer e poderíamos nos machucar e não sentir. Imagine só se a gente não tem tato, né? E aí a gente iria se machucar, cair, quebrar alguma coisa, iria sentir dores, por exemplo, no abdômen. E a gente não iria conseguir saber que a gente estava o quê? Doente. E aí, como se a gente não descobre que a gente está doente, a gente não poderia ir para o hospital? Não indo para o hospital, o que é que ia acontecer? A gente iria o quê? Ah, morrer ninguém. O que é isso, né, gente? É triste. Audição. Eu estou igual essa menina aí agora. Só falar que eu quero saber. O órgão do sentido responsável por nossa audição é o quê? O ouvido. Com ele, conseguimos captar os sons que estão o quê? Ao nosso redor. Podemos ouvir as pessoas conversando, música, os sons da natureza, ruídos, entre outros. Ele também é um responsável pelo nosso equilíbrio. Acreditem. Ó, elevaram o nível de Anderson, não dá até nada de lugar. Voltamos para o lugar. Nossa orelha externa capta o som que vem de fora. E assim, o que é a orelha externa, tá, gente? É aqui, ó. É isso aqui. É minúscula, né? Tudo bem, piquititica. Mas isso aqui. Inclusive, gostei do meu cabelo preso, Anderson. Isso aqui é o quê? A orelha externa, né? E podemos diferenciar os sons entre agudos e o quê? Gravos, não é isso? Forte e fraco. Então, o que é uma coisa forte? Forte e fraco. Essa é a diferença. Então, daqui a dias eu vou ser expulso daqui, Anderson. De tanto barulho que a gente faz. Vamos lá. Opa! Eita, desculpa. Corre, corre, corre. Não é aqui ainda, não. Bom, vamos fazer aquele momento mágico, Anderson. Temos uma atividade legal e bacana que vocês podem tentar fazer em casa. Tá? Eu sugeri que fosse Anderson a participar. Mas Anderson disse que não. Que ele vai fazer a tradução da atividade. Tá? Então, vamos ter um momento aqui. Aquele. A mágica do Prozac aqui, rapidinho. Tá? Pra gente organizar as coisas e voltarmos com participações especiais. Hoje teremos. Voltamos, gente. Obviamente, essa daqui não é pra Maria, né? O cabelo até parece, mas... Essa aqui é Provanha, né? Que já apareceu aqui na participação especial. Provanha é a nossa Paquita. A nossa formadora, né? A pessoa que está aqui por trás, né? De tudo que acontece. Bom, vamos lá. Primeiro vamos higienizar a mão de Provanha. Levanta a mão, Provanha. Né? Passa uma mãozinha na outra. Passa uma mãozinha. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lava outra. Pronto. Provanha, né? Vai ser a nossa representante aqui do terceiro ano. Contra uma representante convidada aí do quinto ano. Vamos ver quem vai sair melhor. Provanha vai dar algumas coisas pra Provanha. Cheirar, né? Pra ela. Beber. Né? E aí vamos descobrir se ela vai conseguir saber pelo toque, pelo paladar, pelo som. Né? Vamos lá. Quer começar já, Provanha? Bora, vamos começar. Vamos lá. O que será que eu vou beber e o que será que eu vou tocar? Pois é. Abra a mão. Vamos começar com o paladar. Paladar. Hum, tá só, tá. Bocinho de amendoim. Vamos marcar um pouco pra Provanha. Provanha. Delícia. Tá aí agora. Abra a mão pra Provanha. Pode pegar. Pegar? É. Algodão? Não. Algodão. É, vamos aceitar. Enchimento de boneca. Isso. Dois pontos pra Provanha. Hum. Hum. É. É. Ó o paladar, gente. Agora vamos entregar uma outra coisa aqui pra Provanha. Uma lixa? Não é de unha não, é de parede. É. É. Dá até pra lixar a unha se quiser também. Mas acho que não é de unha não. É uma lixa de parede. Vamos lhe dar uma coisa agora. Você não precisa se mexer não. Vou só passar perto, tá? Pra você cheirar. Temos quantos pontos, Anderson? Dois. Dois? Mas a última não foi lixa e não conta, né? Não, eu errei? Foi. Diz o cheiro? É. Diz o que é. Um cheirinho de casa limpa. Queirinho de quando a gente tá deixando a casa bem cheirosa. Desinfetante? Desinfetante. Ah. Vou lhe dar uma outra coisa agora pra você pegar. Abre a mão. Pegar. Vamos ver como é que tem esse tato aí agora. Ai, parece uma geleia. Parece um melequento. Levanta, levanta, mas... Ai. Isso aqui é... Rapaz, isso já está difícil isso. É geleia ou não? Já errou, né? Tá, não sei esse não. Bota aqui. Tem um pedaço de bolo. Bolo de aipi. Botar assim na boca e ia saber. Esse agora você vai experimentar. É fácil. Porque você vai usar o tato e o paladar. Beber? Beber. Hum. Café. Isso. Café e da ciaçúcar. Mas tá uma delícia. Beber de novo. Pera aí. Acabou. Bom. Vamos lá. Tato mais uma vez. Certo? Certo. Abra a mão. Ah, uma bolinha desocou. Piquititica. Ó. Vamos agora pra isso. Tá em quantos? Ela acertou o café. Acertou a bolinha. Não foi o desinfetante. Três. O bolo ela errou. O enchimento. Quatro. Alícia errou. Alícia errou. Alícia errou. Foi. Vamos agora? Vamos. É o que? Tato é o paladar. Ah, é audição. É um som de cachoeira? Água caindo? Isso é o que? É um som de um rádio? Ah. De um celular? Não. Toma mais um pouquinho. Um som de... Uma cachoeira. Chuva. Ai, quase que eu acerto. Eu vou botar só mais um rádio pra você. Isso aí é o som de alguma manifestação. A gente tá assim no meio da avenida, no meio da rua, fazendo alguma manifestação. Isso aí é difícil. Eu vou deixar, porque é som de multidão. Multidão. Som de multidão. 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 Pronto. Tem mais um aqui pra você. Levanta a mão. Isso aqui é um palito de picolé pequeno. Exatamente. Ah. Pois é. Vamos lá. Vamos fazer... Ah, não. Tem um aqui bem difícil pra você. Tá. Ó o palco. Não vai ver, né? Só pra sentir. Ver se é muito difícil. Nossa, não tô sentindo cheiro de nada aqui. Água. Água. Por que você não tá sentindo cheiro? Não tem? Não tem cheiro. Não tem cheiro. Não tem cheiro. Não tem cheiro. Não tem cheiro, né? Tire sua vinda aí pra gente ver o que você acertou. Vamos botar aqui o que você acertou? Acertou a água. Ah. Acertou o café. Dois pontos. Acertou o desinfetante. Três pontos. A bolinha desobou. Quatro pontos. Errou, né? Foi mais o que a gente colocou pra você. Dois barulhos. Você acertou os barulhos. Um. Errou o bolo. Errou o bolo, gente. Como é que eu erro o bolo? Uma delícia. Acertou o enchimento. Enchimento. Acertou. Acertou o palito. Não foi? E aí, quantos? Vamos contar? Quantos pontos vale cada coisa aqui? Um só. Você queria mais que isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos. Com a paçoca? Com a paçoca, sete. Sete pontos. Vamos ver quanto o Prolaíla faz agora. Prolaíla. Vai fazer somente cinco. Meu Deus. Gente, essa super feliz aqui é Prolaíla. Tá? Nossa pró aí do quinto ano. Vamos higienizar a mão de Prolaíla. Levanta mais um pouco. Prolaíla. Mais um pouquinho. Aí é porque Prolaíla, ela é um pouquinho... Aí passa uma mão na outra. Ela tá super feliz. Ela não sabe o que espera. Por isso que ela tá com essa cara de felicidade. Vamos começar, tá? Vamos tentar na mesma ordem de provanha pra ver o que ela acerta. Fala lá. Pode botar na boca. O gosto do álcool. Passou, cara. Pode terminar e comer. Ah, pegando isso aqui, ó. Pois é. Um ponto, viu, Vânia? Vamos lá. Chega a mão. Tem que sentir o cheiro. Aliás, não. Porque você tá com a mão de álcool. Vamos lá o tempinho. Me dá alguma coisa pra enxugar. Aqui. Não pra você enxugar, mas pra você sentir. Isso aqui é um EPA de grita. Oh! Meu Deus, eu tô mal a bola do quinto ano. Vamos ver agora. Cheiro. É um sabonete líquido. Errou. Aleluia. Não errou. Já errou. Dois acertos, né? Vamos lá pro próximo. Aqui é gosto, tá? Pode botar na boca. É, pode. Pode. É um casca frio? Não. É um... Vixe. Um chá. E aí, Ana? Se você me ajuda. O primeiro, né? Então, vamos lá. A pauta não agora. Abra a mão. Esse é passo. Tá? Pode... Pode amassar, né? Pode. Pergunta um pouquinho, a mão. Aí... Eu posso sentir a diferença? É tato. Parece uma massa de modelado, escuridinho. E é o que virou mesmo. O jeito que você fez aí virou, mas não é não. Bota aqui. Era um bolo. Eu nunca pensei que vocês iam me dar um bolo pra amassar. E com a mãozinha? Eu ainda pensei em falar um bolo de oimpim. Tá vendo? Mas eu não pensei que vocês fossem me dar pra amassar. Fica uma bolinha de isopor. Ai, que rica, bem fácil. Entendeu? Mais um. Um. O palito de picolé. Olha, agora vamos para a audição. Não. Não. São várias pessoas conversando. Está parecendo uma feira livre, uma área de comércio aberta. Ah, lá. E boa. Vamos agora para a próxima. Isso aí é um sombrio de caminhão passando na rodafila. Não. De chuva. É chuva. Chuva para caminhão, né? Vamos lá. Abra a mão. Pode pegar. Ah, você quer ter negócio de encher boneca? Olha, todo mundo aqui é especialista, Anderson. É, professora trabalha. É, não é? De encher o senhor de pelúcia, boneca. Agora o nosso útil. É de... É de... Olha o fator. Vai ter cheir de nada essa água. Muito bem. Vamos contar os seus pontos, Laíla. Pode tirar a venda. Acertou um. De audição, né? Um ponto. Acertou esse, a lixa. A bolinha, dois. O café, três. Né? A água, quatro. Aqui, cinco. O que foi mais que, Laíla, acertou? Já botei aqui. O desinfetante, ela errou. O bolo, ela errou. Foram esse. Então. A paçoca. Cinco, a paçoca, seis. E um sete. A unha ganhou de você. Ah, foi para mim. Ganhamos e nem roubamos. Não ganhamos não na cidade. Ganhamos não na cidade. Tudo bem, tudo bem. Obrigada, Laíla, por sua participação. Laíla, nossa outra Paquita, tá, gente? Formadora do quinto ano. E aqui, a Xuxa, sou eu. Todo o restante é Paquita. Tudo bem, cara. Muito obrigada. Tá, um beijo pela sua participação. Obrigada. Quer mandar um beijo para alguém? Um beijo para toda a rede. Feira de Santana e especial aos meninos do quinto ano, viu? Todas as escolas do quinto ano. Pronto. Pode ir da minha live, porque aqui é terceiro ano. Vamos voltar, viu? 5, 4, 3, 2, 1. E aí, meus amores, o que vocês acharam, né? Das experiências que fizemos aqui com o Provani e o Prolaíla. Bem interessante, né? O bom é que o terceiro ano venceu. Vamos aqui agora, né? Para o nosso momento de despedida. Bom dia, meu amor, você que estava vendo aí a gente pela manhã. Igor K.R. Bom dia, Igor. Maicon Silva. Bom dia para você também, Maicon. Júlia Laiola. Oi. Oi, Júlia. Tudo bem com você? Lucinete Santos. Bom dia. Bom dia, meu amor. Rosa Souza. Bom dia, Pró. Bom dia. Neuza também, Rodrigues, mandou um bom dia aí para a gente. Roseli Rose. Oi, Pró. Oi, amor. Bom dia para Neuza. Um oi para a Roseli. Alice, País das Maravilhas, né? Que é a Alice Souza. Oi, Pró Maria. Oi, meu amor. Um beijo aí para vocês, tá? Bom, o nosso recadinho, né? Façam o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Usem álcool em gel, né? Vocês viram aí. Pró Laíla usou álcool, Anderson, Pró Vânia, Pró Maria usando álcool. E façam o quê? Usem máscara, se protejam. Pratiquem aí o distanciamento social. Fiquem bem guardadinhos para que em breve a gente possa se encontrar mais uma vez. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.